é mas não é neta mas não é adulto não vai, não vai, não vai Iv tengo muito vim que eu ta tirando foto vai quebrar a capa ai pinto pela porta tá tirando tá tirando vai sai do meu sacco ele tá saí fora a foto não vai, sai não vai, sai meu pinto não meu pinto não olha pro ator principal vamos ver se pareceu morgia um sexo platônico esse pareceu um amor platônico esse é o primeiro ator o segundo só vai ver se virar assim ninguém viu, mas é o ator o que filmou o que filmou é que a gente não mora agora é Vitor você fica filmando isso passando a televisão, malandro ó Carol cuidado Carol não, você vai de cabeça na parede para ali ó as duas vai fazer ah fica nojento escovar os dentes não precisa ver esse tempo ele faz outro gesto ela está escovando os dentes é escovando olha olha termina aqui termina aqui não tira vocês daí não assim não terminando ó co isso que quer tem a a sabe tem